Na ocasião, a deputada reforçou a importância de incentivos culturais como este para a preservação da cultura popular. Um dia de muita alegria, eu fui pessoalmente conhecer a Filarmônica, o Terpo Maruinense, fiquei apaixonada, amou à primeira vista a tradição, uma das mais antigas, e é inegável a importância de se valorizar. Então, estou fazendo um pouquinho, estou contribuindo um pouquinho para um trabalho tão lindo e extenso que eles têm. É uma forma de fazer com que essa cultura não morra e que eles se sintam abraçados, acolhidos, e que levem o nome do nosso Estado para fora, porque eles têm tamanho e capacidade para isso. Então, eu estou muito feliz no dia de hoje, quando eu olhei para eles e falei, pode contar comigo, ainda com minha ajuda, vocês vão todos becados do tamanho que vocês merecem, e agora vai ser realidade, e a gente só tem a vontade de levar o nome deles para fora, para o Brasil, que é isso que eles merecem. Então, muito obrigada, e eu estou feliz no dia de hoje. O presidente da Filarmônica, Euterpe Maruinense, que completará 147 anos de existência neste ano, compartilhou o importante papel social que a sociedade musical tem para os jovens. As filarmônicas têm um papel muito importante na inserção social de jovens, crianças e jovens, no mundo musical, profissional até profissional, no Estado do Sergipe. Esses músicos, eles servem a todo tipo de banda, em nosso Estado e fora do Brasil também. Ser do Brasil e fora do Brasil. Então, é um sentimento de alegria, viu? Gostaria de agradecer muito ao secretário lá, Sérgio Vieira, a Kitty Lima, deputada, a Conceição Vieira aqui pela oportunidade, e ao governo do Estado por essa contribuição. Espero que seja a primeira de muitas que venham e que a gente possa fortalecer muito mais a cultura musical do nosso Estado. A presidente da FUNCAP, Conceição Vieira, reforçou o compromisso da fundação e do atual governo na fomentação e investimento à cultura no Estado e parabenizou os presentes pela conquista. Mais um compromisso de governo, através da emenda parlamentar da deputada Kitty, Kitty Lima, que é importante esse reconhecimento de que as bandas filarmônicas precisam ser valorizadas no interior do nosso Estado, porque elas trazem a identidade cultural daqueles municípios. Então, eu quero parabenizar a Euterpe Maruinense, através do seu presidente, por ter tido o acolhimento por parte do mandato dela para essa celebração de parceria, propiciando, através de emenda parlamentar, uma contribuição para manutenção, para renovação, pode ser a compra de novos instrumentos, pode ser a utilização de recursos para indumentárias. Enfim, cumprimos com as nossas responsabilidades, cada um na sua área de atuação, e nós viabilizando, organizando, fazendo o termo de parceria.